E a Santa Casa de São José dos Campos inaugurou uma nova clínica para atender pacientes do SUS. Na clínica, são atendidos pacientes de ginecologia, dermatologia e bariátricos. O novo espaço, com capacidade para acolher mais de 3 mil pacientes por mês, conta com 11 consultórios, incluindo salas para procedimentos e exames, recepção para triagem e sala de espera. Na área ginecológica, o mais recente contrato com a Prefeitura prevê cerca de 2 mil consultas e 700 retornos, no modelo de credenciamento, no qual o prestador de serviço recebe pela produção realizada. Também está prevista a coleta de material para exame citopatológico de colo uterino. A nova clínica está localizada na rua Dousane Ricardo, 497, no centro.